Eu tava parando pra pensar nas falas da Bruna Carla e eu não ia falar nada diretamente, mas tá engasgada aqui e eu preciso falar que se eu tivesse a oportunidade de encontrar a Bruna Carla, eu falaria algumas coisas, sendo elas, você realmente acha, ou melhor, tem certeza, baseado simplesmente no fato de que você é uma pessoa hétero, cis, que você vai se assentar à direita do trono, que você vai reinar, e aí de toda a sua glória e majestade você olha aqui pra nós e fala com toda certeza e propriedade que baseado simplesmente no fato de que eu não sou hétero, eu não vou reinar, eu não vou pro céu. E não sei, isso me parece muito uma atitude de quem quer ser maior do que Deus, porque como você pode afirmar com tanta certeza uma coisa dessa? E aí eu parei pra pensar na primeira pessoa que foi pro inferno, e o que aconteceu pra essa pessoa ir pro inferno? Eu lembrei que essa pessoa, melhor, esse anjo, que nem sexo tinha, se julgou ser maior do que Deus. Então, sei lá, talvez a gente se encontre no inferno, Bruna Carla. E eu queria reforçar que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, porque é muito difícil resistir a esse tipo de gente, a esse tipo de pensamento. Então eu tenho orgulho de estar viva. E aí